Música É isso ai galerinha, então vamos lá aqui começar agora com a camisa do Corinthians Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o personagem Adam E ele vai estar usando a camisa do Corinthians e também eu vou fazer ele um pouquinho maior do que o comum Beleza? Então vai pegar mais para destacar a camisa que a gente vai colocar aqui no personagem Beleza? Então vou começar aqui a parte da cabeça, essa partezinha aqui de cima, já deixando arredondado mesmo Porque primeiro a gente tem que fazer o esboço e tal E eu vou colocar a máscara do azul ártico nele Então vou descer aqui o rosto nesse estilo Ok ó, queixo aqui né, o tracinho do queixo E vou levar aqui agora o restante né, para finalizar essa partezinha de rosto do personagem Lembrando que ó, quando a gente desenha o queixo aqui a posição dele está um pouquinho lateral Beleza? Então eu já vou desenhar o pescoço dele aqui e a outra parte do pescoço dele desse lado aqui Beleza? Então aqui ó, vai ser o restante da cabeça dele né, você já pode deixar bem arredondadinho Certo? Já já vou vir com a canetinha também né, para fazer os detalhes Vou dividir o rosto, a lateral dele aqui ó, deixa bem dividido E não esquece né, dá um gostei aí nesse vídeo para dar uma fortalecida, beleza? Agora aqui é o seguinte ó, quando eu faço isso cara, eu costumo sempre dividir o pescoço dele do resto do corpo tá? Então você faz essa divisãozinha aí E também vamos descer agora para a parte que vai para o ombro e tal né, fazer os outros detalhes do desenho Vou descer aqui desse lado também, beleza? Eu costumo também cara, separar a parte do ombro, do braço dele da parte do corpo né, do peitoral, enfim Então eu vou fazer isso aqui ó, eu vou fazer essa divisão Certo? Então o que fica mais facilitado para mim é fazer também a divisão e já deixar o peitoral todo dividido ó Então aqui essa parte toda do peitoral, tá? E eu vou levar como se eu estivesse desenhando o corpo dele, beleza? E não ainda a camisa, a camisa eu vou colocar depois Então eu vou desenhar o corpo dele aqui Porque eu sempre gosto de fazer isso cara, porque aqui a gente pega uma proporção bem legal ó Então aqui eu já dividi a parte do abdômen, veja que eu deixei curvado né Quando vai chegando na parte da cintura aqui, eu deixei uma curvinha bem leve ó, tá vendo? Beleza? E aqui se fosse um personagem feminino a curva seria maior né Porque tem uma curva na cintura bem maior, quadril né Pronto, vou fechar essa partezinha e beleza ó Aí aqui eu continuo né, a gente continua aqui Certo? Como eu disse eu vou desenhar ele grande né, no papel E vou descer essa outra parte aqui também Lembrando que eu gosto de fazer cara, como se fosse a cuequinha dele aqui ó Pra gente poder fazer uma divisão aí depois tá? Que vai ter a divisão da coxa dele e da outra coxa aqui, beleza? Porque assim a gente consegue fazer uma divisão total do desenho, certo? Então vou desenhar aqui agora ó, parte do ombro, eu sempre costumo fazer isso também Aí eu faço esse outro lado aqui também né Que é uma divisãozinha do ombro pra ficar bem bacana E aqui é o seguinte ó, esse braço ele, como a posição dele é um pouquinho lateral Esse braço aqui a gente vai ver ele assim né, bem dividido do corpo né ó Vou levar aqui também E o seguinte cara, talvez essa aqui é a parte que dobra pra o cotovelo dele Então é bom você já deixar definido essa partezinha né E esse outro lado aqui ela vai estar um pouquinho mais colado com o corpo né Justamente pela posição que ele tá, beleza? Agora é esse canto aqui vamos fazer a divisãozinha e levando né Até a partezinha aqui ó, da cintura dele Beleza ó, vou fazer curvada aqui também Levar até a ponta aqui, ok? E esse outro também faz uma leve curva já voltando pra cá né, pra esse outro lado Beleza? Aí ele faz a curva aqui né ó, nesse canto Tenta deixar na mesma largura os braços tá Então se você ver que um ficou mais fino é só ajeitar aí depois Como eu disse eu ainda vou vir com a canetinha Eu vou ajeitar muito essas partes do desenho tá Por enquanto aqui é só uma coisinha pra gente pegar a proporção do desenho Beleza? E a parte da mão eu vou deixar assim por enquanto ó Vou deixar assim porque aí depois é que eu adiciono os detalhes Beleza? Vou descer só um pouquinho mais a parte da perna Eu vou fazer ele com a calça angelical e a máscara do azul ártico Beleza? Então vamos lá, eu vou pegar a canetinha Você pode continuar com o lápis, certo? E vai fazer o seguinte agora É, vamos desenhar a máscara do azul ártico Ela vem quase no topo do olho Essa linha aqui é pra gente saber onde é o olho né Então vou fazer aqui ó, tracinho Voltando aqui pra trás E lembrando né, ó, ela pega aqui atrás do personagem Ela vai pegar no pescoço, tá Então vou voltar aqui Vou gerar um leve relevo da máscara né, ó Fazendo ela um pouquinho mais grossa do que o traço do rosto Beleza? Olha lá Ok? Aí ela ainda tem um traço aqui ó Que ela pega por trás né Ela vai cobrir toda essa partezinha aqui do pescoço né Então é só a gente fechar aqui agora ó Beleza? Pronto E ele tem aquele detalhezinho aqui né Nessa partezinha da máscara Aí você pode fazer uns tracinhos também Pra deixar um designzinho bem legal, bem bacana E olha só como ficou Agora vamos à definição aqui dos olhos né Vou puxar primeiro um traço do nariz Deixar assim tá E fazer aqui ó Sobrancelha Aqui em cima Não precisa ser aquele olho bem definido Porque a gente não tá trabalhando com realismo né ó Então vou levar aqui desse canto também Beleza Olha só como vai ficar legal Essa parte do rosto dele hein Agora aqui ó Os olhos dele tá Essa partezinha ó Puxei um traço Você pode ir pausando o vídeo né Pra ver certinho os traços que eu vou fazendo ó Traço de baixo Aqui também ó Fazer desse lado logo também Pra já deixar todo definido E agora aqui ó Só desenhar o olhinho dele Bem no centro né De cada olho aqui Pra ficar legal Beleza Agora Pega aqui ó Restinho do rosto Leva pra parte da testa E pode parar aí Tá Agora a orelha dele Nesse canto aqui Beleza ó Ela vai até a ponta de cima do olho Beleza Ou seja Ela vinha da parte de baixo do nariz né Da ponta do nariz até a ponta do olho E no caso ainda a máscara cobre um pouquinho né A parte da orelha dele ó Tranquilo Pronto Vamos levar aqui agora Seguinte Ele tem meio que um desenho aqui no cabelo dele tá Então ó Tem uma curva E tem outra curva assim ó Voltado pra cima tá Pronto Chegou na parte da testa Certo Vamos fechar aqui agora ó Beleza Veja que eu tô trabalhando muitas curvinhas né Dá pra ver todos os detalhes aí Agora essa partezinha Aquele penteado que ele tem né Que ele é cortado assim ao redor E tem esse penteado em cima tá Então vou levar aqui ó Partezinha restante da cabeça E vamos fazer o penteado dele né Voltado assim pra trás Beleza Olha lá Agora aqui é só eu ir Meio que já simulando Todo o penteado dele aqui ó Beleza Você pode fazer isso com o seu lápis aí Que vai ficar uma coisa bem bacana também ó Vou levar aqui Formando toda a parte da cabeça Aí você desajumar Mas o traço da cabeça seu tá aqui embaixo O cabelo tá aí em cima Porque o cabelo cara Tem um relevo né velho O cabelo tem aquela parte preenchida dele Então ele vai passar do traço da cabeça Beleza E isso vai deixar uma coisa bem bacana né Vai deixar um destaque bem legal ao desenho Certo Ó vou fechar Fazendo vários tracinhos ó Certo Pronto Essa partezinha do Adam Tá legal né Vou só descer aqui Porque depois na parte da pintura A gente escurece Esse canto aqui Agora vamos pra parte da camisa do Corinthians Tá Então eu vou descer aqui ó Seguindo o traço do Do corpo dele Vou descer aqui desse lado também Só que veja Não desci muito né Porque agora a gente vai começar a trabalhar Os detalhes da camisa ó Vai ser aquela camisa V né Com aquela gola V Que ela vai ficar pontiaguda Aqui no centro Aqui a gente pode descer É meio que seguindo O traço do corpo dele Beleza Ó vou seguir desse lado aqui também Faz a curva do ombro né Também cara ó Faz a curvinha do ombro E pode descer um pouquinho Até essa parte do braço Quase no meio dele Aí é quando você vai E fecha A manga da camisa Tá Vou fazer desse lado também ó Quase no centro aqui né Aí eu fecho a manga da camisa Beleza Pronto Agora o que eu faço aqui cara A gente já tem o traço do corpo dele Só que a gente sabe que a camisa Ela tem aquela folga né Ela cria um relevo Que vai ficar um pouquinho folgado ó Então eu tô fazendo ela um pouquinho folgada aqui Até a parte da cintura dele né Vou fazer desse lado aqui também Ó lá Aí eu sigo meio que um pouco né Os traços aqui do Do corpo dele Pra deixar uma coisinha bem bacana Ok Vou deixar aqui porque tem outros detalhes aqui em cima E vou fechar aqui nessa parte ó Chegou na parte da cintura Pode fechar ó Pronto Fechamos aí Tá bacana Agora o seguinte cara Ele tem uma costura aqui Que divide a manga Inclusive eu já posso fechar Essa parte da manga dele aqui Ele tem uma costura aqui Nessa parte da gola dele Então é só fazer outra né E ele tem uma costura que vem daqui do canto Até a partezinha da gola Aqui em cima Tá Desse outro lado vai ser praticamente a mesma coisa Cara ó A costura aqui Beleza E essa costura que vem daqui de baixo Até aqui em cima Beleza Então vai ficar assim Com esses detalhes Certinho Vamos fazer uma outra costura aqui embaixo Ok E antes de desenhar aquelas listras Que ele tem Vamos fazer o símbolo do Corinthians né velho Como vai estar pequeno pra gente Não precisa ser tão detalhado o símbolo do Corinthians Mas você vai fazer o seguinte ó Você vai fazer um circulozinho aqui Não desenha muito grande tá Porque não é grande Vamos fazer outra aqui Ok E vamos preencher esse todo ó A gente vai deixar tudo cheinho tá Preenche Preenche Total mesmo Sem faltar nada Beleza Aí a gente sabe Que dentro dessa partezinha Tem tipo uma bandeira Tá Então faz o tracinho Como eu disse Não vai ser tão detalhado Porque não vai aparecer tudo né Então ó Desenha a bandeirinha Beleza Aqui você vai fazer um quadradinho Tá E vai fazer meio que uns tracinhos agora Que vai ficar meio preto e branco Nessa partezinha de dentro ó Pode fazer uns tracinhos até grosso Na hora que você for contornar o seu desenho Pra ficar uma coisa bem bacana Ok Agora aqui tem ó Só detalhe comum mesmo Detalhe simples mesmo Agora aqui ó Vamos fazer aquela partezinha Do Da âncora né Aqui arredondado Vou fazer outra bolinha dentro ó Beleza Tudo detalhado pra vocês aí ó E aqui tipo Aqueles remos né Ó Pronto Desse outro lado também ó Deixa bem quadradinho aqui Beleza Tranquilo E antes de fazer os cabos deles né Vamos fazer o restante da âncora Que ela vai ó Meio que segue aqui por trás A gente sabe que termina aqui Aí vamos fazer as laterais ó Sobe de um lado E sobe do outro Tá Aí quando você chegar aqui na ponta Deixa bem triangular E desce Quando você descer ó Faz só uma pontinha aqui Beleza Então continuo da ponta Vou subindo E vou fazer a partezinha triangular Aqui no final ó Que é a ponta da âncora Aí eu imagino ó Que vai descendo o traço do remo aqui Tá E vai descendo o traço do remo aqui ó Essa outra parte Beleza Então tá aí ó Bem simples de fazer Bem prático né Sem muito detalhe Mas que fica legal Ele tem o nome Free Fire aqui embaixo Só que vamos fazer o seguinte Vamos colocar só FF Que a gente já vai E fica por dentro Que é Free Fire né Detalhes muito pequenos Não dá pra gente deixar Todo detalhado E esse nome vai ser preto Então eu já vou deixar Todo preenchido também Beleza Pronto Ok Agora o que você vai fazer Tem as listras Primeiro você vai fazer o seguinte Uma lista central Certo Não precisa engrossar ela ainda Você vai descer somente Essa lista aqui Depois que você fizer Essa no meio Essa lista central Você vai fazer o seguinte Você vai fazer 4 desse lado E 4 desse outro lado aqui Então vamos lá Pronto Tá aí ó Todas as linhas No caso vão ficar 9 Tá Agora é só você engrossar Um pouquinho o traço Caso você já esteja Contornando o seu desenho Pronto E olha só que massa Ficou né Depois que eu Fiz todo o preenchimento Aqui Eu só engrossei mais o traço Tá E aqui é o seguinte Vou fazer só uma definição Do pescoço dele Para deixar uma coisa Mais bacana aqui No desenho Certo Ó São os traçozinhos mesmo Tá vendo aqui Traço de peitoral dele Não tem muito Detalhe não Beleza É só uns traços mesmo Para deixar Uma coisinha diferenciada Pronto Agora vamos Para os braços né A gente já está aqui Então vamos Antes de fazer a calça angelical Descer os traços do braço Ó Como eu já tenho O tamanho dele Mais ou menos É só eu descer aqui ó Vou fazer O contorno Tem essa curva Né Já fiz aí do início Para deixar Tudo certinho Então vou descer até a parte Do pulso dele Aqui ó Descer desse lado também Lembrando que Quando a gente desce Da Daqui do cotovelo dele Ela vai engrossando ó Parte do braço Vai engrossando Não Afinando né Vai ficando um pouquinho mais fino Aqui um tracinho só de divisa E vamos fazer a mão né Ó Começar pelo dedo aqui Então já vou definir Partezinha da ponta Aqui né Aqui o polegar Beleza Ó Curvou Aqui ó Lembre-se Você pode pausar cara Aí dá para você acompanhar tudo Tá Não tenha pressa em fazer seu desenho Ó Todos os tracinhos Que vai ser necessários Estou mostrando aqui agora Para vocês ó Vou descer esse traço da mão Aqui agora E aqui vai aparecer só esse traço aqui Desse outro dedo Tá E agora o seguinte Agora nessa partezinha É onde a gente vai colocar os outros dedos Por aqui por dentro Cara ó Que ele vai aparecer nesse canto aqui Né Nesses cantos aqui ó Beleza? Pronto Uma mão Já está feita Agora vamos para a próxima Né E o seguinte ó A gente já tem a curvatura dela Né Como eu falei Vou fazer só um tracinho aqui Beleza Aqui ó Levou Fez a curva Leva até o pulso dele No pulso eu sempre faço Meio que uma curvinha assim Tá vendo? Para dar aquela divisão Do pulso para a mão Tá? Vou voltar aqui desse canto Ó Beleza Encostei E fechei aqui Pronto Depois é só Fazer a coloração aí Né Essa parte aqui Vai dessa mão É o seguinte ó Você vai começar daqui também Que vai estar bem escondido Essa parte do dedo dele aqui Beleza Fiz a curva Pronto Ó Vou só ajeitar aqui Deixar um pouco mais redondo Beleza Quando eu fizer essa curva Aí eu vou descer Para a parte do primeiro dedo aqui Ok E vai ser bem parecida com essa Tá? Eu só estou fazendo A parte contrária Ó Vou voltar Dessa partezinha Eu já vou puxar um traço Para o outro dedo também Que aparece aqui Beleza E agora eu vou fazer Os outros aqui ó Como eu fiz com o outro aqui Né Com a outra mão Ó E o último dedinho aqui atrás Pronto Eu vou fazer nesse canto Só esse relevozinho aqui Porque essa mão ainda está Num ângulo um pouquinho diferente só Belezinha? Mas está aí para vocês Ok? Agora vamos na calça angelical Calça angelical Não é tão difícil Ó Seguinte Desce aqui desse canto Certo? Deixa só esse relevozinho aqui Da camisa Porque ele já fica mais bacana Né? Então você vai descer desse canto aqui Ok? Chega no limite aqui Pronto Parou Certo? Aqui no centro Ó Aquele detalhe de costura da calça Né? Tem Vou fazer só umas curvaturas aqui Ó Uns tracinhos de curva Para ficar uma coisinha Bem bacana Beleza? E Descer um traço aqui Ok? Virei aqui ó Curvou Descer outro tracinho Pronto Agora é o seguinte A calça angelical Ela tem aqueles cintos Né? Pendurados Então eu vou fazer primeiro esse aqui Que ele tem um quadradinho Aqui embaixo Né? Então desenha esse quadradinho aí Tranquilo Tem o segundo Segunda parte do cinto também Que ele também vai ter um quadradinho Aqui embaixo Porém Ele vai ter uma argola também Tá? Então eu vou desenhar o quadradinho E a argola que ele tem Ó Beleza? Lembre Pausa o vídeo Faz parte por parte Que você consegue fazer certinho Tá? Agora desse outro lado aqui ó É Esses cordões desse lado Eles são maiores Tá? Então tem o primeiro aqui Que tem a argola também O quadradinho E a argola É esse primeiro agora Tá? Beleza? Ó Voltando aqui a argolinha Pronto E o segundo aqui também Cara ó Desce desse canto Beleza? Chegou aqui mais ou menos na altura Volta E faz aquele quadradinho Que ele tem aqui Certo? Agora eu posso descer costura Da calça Né? Ó Ok E o seguinte Essa parte Tem aquela partezinha Que é um azul Da calça Esse azul dessa calça Ele tem meio que uns traços Aqui né? Que vai depois ser triangular E tal Mas Nessa parte aqui Vai aparecer só isso aqui Ó Já vou deixar até grosso Esses tracinhos E aqui desse outro lado Cara Ia ser só o finalzinho Daquelas penas Da Angelical Tá? Essa partezinha aqui embaixo Eu já vou fechar Ó Eu vou deixar fechadinha Porque o destaque Que a gente quer mesmo No desenho É a camisa do Corinthians Né? Pra ficar uma coisa Bem bacana E eu tive que fazer grande Porque ela tem detalhes pequenos Né? Então não ia dar pra fazer Uma coisa Bem bacana pra vocês Mas cara Tá aí pra vocês Ó Todo desenho certinho Tudo feitinho Eu vou fazer uma parte de coloração Pra vocês Pra deixar uma coloração Bem legal Bem bacana Então velho Deixa seu gostei aí Tá? Dá uma colaboração aí No gostei E ficou muito maneiro Esse desenho Valeu E até o próximo vídeo